O governo japonês está a investir no desenvolvimento de carros voadores, com o objetivo de comercializar este futurista modo de transporte já em 2023. O objetivo é usar o espaço aéreo para transportar pessoas nas grandes cidades, para evitar engarrafamentos e fornecer um novo meio de transporte em áreas montanhosas e ilhas remotas, ou para uso em caso de desastres naturais e outras emergências. A empresa SkyDrive, uma das mais novas startups de carros voadores, revelou o SDXX, uma elegante aeronave para duas pessoas do tamanho de um carro, com alcance de várias dezenas de quilómetros a 100 km por hora. A companhia quer lançar um serviço de táxi aéreo em grandes cidades com voos iniciais sobre o mar, uma vez que seria arriscado sobrevoar pessoas. A startup está a planear começar com viagens de ida e volta em vários resorts. A empresa espera concluir o seu primeiro teste de voo ainda este verão. A meta é vender pelo menos 100 veículos até 2028. Segundo a empresa, cada um teria o custo de um carro caro. O CEO da SkyDrive está convencido que, em 2050, qualquer pessoa poderá voar para qualquer destino dentro dos 23 distritos da capital em 10 minutos. O CEO da SkyDrive está redescon 125. O CEO da SkyDrive fica em muitas altimas, O que é isso você que seria? E vai ser um dos, mas do mais illness. também tem bastante超ento que eu wszystkich em desenvolvimento que já estão no máximo. Obrigado porra 5 horas e nosso carro caro,